Eu não sei se essa caixa que está aqui do meu lado é uma caixa de 50 dólares ou se é um outro produto Vou explicar para vocês Eu fiz uma compra de um console e aquele meu amigo fez umas compras de 50 dólares e tudo chegou mais ou menos no mesmo tempo Então eu tenho que gravar duas chamadinhas e pelo menos explicar que pode ser uma caixa de 50 dólares ou pode ser esse outro produto que eu estou esperando Se for o produto que eu estou esperando aí eu vou fazer um unboxing, vou mostrar para vocês e o vídeo vai continuar porque eu vou explicar o que é esse console Agora, se não for, a gente vai fazer uma caixa de 50 dólares Então, vamos começar Bastante coisa, hein? Vamos ver o que é esse negócio primeiro Uau! Uau! Olha só um da Tati O da Tati, ele é um leitor de cartão do Famicom Eu tenho dois modelos dele aqui mas é a primeira vez que eu vejo um na caixa Rapaz, se essa aqui for uma caixa de 50 dólares só esse item aqui já vale 50 dólares exatamente por estar na caixa Vamos ver se ele está aqui dentro Olha aqui o cartuchinho E está aqui o da Tati Esse aqui é um Famicom Aqui tem a entradinha dele Você encaixa ele aqui na entrada do cartucho Esse cartuchinho vai aqui atrás dele Aqui e aqui é um leitor de cartão Você faz um cartão aqui Que pode acrescentar personagens ao jogo e tal Cara, esse da Tati está bonito aqui Esse acessório, como eu falei Ele já em média custa 50 dólares Do estado que ele está Será que essa caixa foi 50 dólares? Essa aqui já é conhecida É a parte de cima do Disk System Essa aqui que veio É esta parte de cima aqui do Disk System Olha aqui um cabo RF de Famicom Quem viveu na época sabe muito bem O que é um cabo RF, né? Aqui tem disquetes de Disk System Olha que legal Um jogo do Kamen Rider Black Esse jogo aqui, se eu não me engano Eu tenho ele também E essa aqui a capinha está trocada Porque tem outro jogo aqui dentro Esse aqui é um controle É um controle extra É um controle da Hudson Eu também tenho um desse Ele é um controle similar ao controle do Famicom Só que o controle do Famicom Ele fica encaixado no aparelho Ele não sai Já esse aqui entra na entrada auxiliar do videogame Opa, caiu aqui Olha só Eu tenho esse controle Mas eu também não tenho ele na caixa Vou mostrar para vocês Ele se assemelha muito a um controle de Atari É um manche Só que ele é de Famicom Eu tenho um controle idêntico a esse Só que como eu falei Ele não está com caixa Ele é um manche Igualzinho um controle de Atari Só que ele tem os dois botões de ação Aqui, um em cima Outro embaixo O botão de baixo é o 1 O botão de cima é o 2 Tem o Select Start aqui E também dá para você inverter o A e o B Essa chave Deixa eu ver se você consegue ver Essa chave aqui é para inverter o botão A e B Caso você queira que o A seja esse ou o B seja esse Outro controle Aquele controle eu não falei Aquele é da Hudson Que a abelinha é da Hudson Esse também é um controle de Famicom Os dois são controles licenciados pela Nintendo Então um é da Hori E o outro é da Hudson Dois controles extremamente bons e de qualidade E aqui tem um Disk System Inclusive eu estou pensando até em refazer o vídeo que eu fiz do Disk System Porque tem informações novas E eu também tenho os modelos diferentes de cada um Pelo menos o modelo das caixas Para poder fazer um vídeo mais completo Então provavelmente eu vou fazer um outro vídeo do Disk System Mas se você quiser eu tenho vídeo aqui no canal falando do Disk System também E por último um Famicom Famicom bem amarelinho Mas tem que ter respeito com esse cidadão Porque esse videogame é um divisor de águas O videogame que mais fez sucesso no Japão E ele é responsável pela popularização do videogame Então vamos recapitular o que veio Veio da Tati Que é um leitor de cartão do Famicom na caixa Só esse item já vale 50 dólares no mercado Um controle de Famicom de Manche Dois controles de Famicom licenciados originais Da Rory e da Hudson Três jogos de Famicom Disk System Um Disk System Um Famicom E um cabo RL Eu vou falar para vocês que eu estou bem curioso Porque se for 50 dólares Já é algo muito fantástico E eu não sei se ele conseguiu num preço muito barato Porque são itens realmente muito difíceis de se encontrar Eu mesmo tenho esses itens Mas não na caixa Então realmente eu fiquei muito contente E chegou numa hora ótima Porque eu também estava pensando em fazer vídeo sobre o da Tati Só que eu não tinha a caixa do aparelho E ainda bem que veio antes de fazer o vídeo Mas você deve estar curioso E eu também Vamos ver quanto que ele pagou Olha só que incrível Ele pagou exatamente 50 dólares Esse foi o lote Apesar de ter poucos itens Foi o lote que mais valeu a pena até agora Exatamente por ter itens muito bons E itens que valem muito mais de 50 dólares Mas eu quero saber de você Valeu a pena? Conhece algum desses itens? Quer que eu faça um vídeo específico de algum deles? Ou do da Tati? Ou um vídeo novo do Disk System? Ou um vídeo dos vários controles que tiveram o Famicom? Quero muito saber Afinal o canal é de você também Então me diz aí nos comentários Ah, e não se esquece Me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba Victor e Sui No Twitter a gente conversa sobre tudo E no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então me segue lá Arroba Victor e Sui No Instagram e no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais